Fala Gabriel, pessoal aqui com vocês, vamos aqui a mais um vídeo Eu postei vídeo aqui antes de virar a semana, né, que eu tava viajando E também perguntar qual é o Natal de vocês, meu, foi bem divertido E eu gostaria de deixar aí um comentário, como foi de vocês aí E também agradecendo os inscritos que entraram no canal, muito obrigado para o vídeo de vocês. É o seguinte, vamos aqui para o piscinante do herói do sol, que é o devora-sol Eu pensava que acho que vai ser três piscinantes Nessa temporada aí, que eu pensava que esse evento ia ser bem diferente, para falar a verdade Mas cada semana está mudando o piscinante Não sei se vai ter mais Eu tinha um assalto lá que Era, se não me engano, acho que era Três piscinantes, só que cada semana que virava Acho que caía diferente Não era semana Acho que era Às vezes que o assalto virava Os assaltos, da lista de assalto, né Caísse ele E eles eram diferentes Era o do solar O vácuo Falar o vácuo e o arco, se não me engano Aí você ganhava aquela capinha deles lá Para colocar lançado Para colocar lançado no personagem de vocês Bom, enfrentando ele aqui E está tomando cuidado com aquele meteoro Que ele conjura Também sempre matando o piscinante para tirar o escudo dele E conseguir dar mais dano Dar mais dano no ele mais rápido É Diferente daquele outro lá Que tinha Do vanteiro que eu pude ter o piscinante Que é o do arco Eu achei esse aqui um pouco mais diferente Mas um pouco mais difícil De Estar conseguindo fazer Apenas o time de vocês, né Porque a dona é bem maior Do que aquela do arco que dava E também Eles tem que ficar sempre se movimentando Aí, ó Bom, mas qualquer coisa Só pode dar para vocês antes De virar a semana Aí fica tudo certo no canal E já adiantando aqui para vocês É o seguinte O belisco Que falta o pau O pau da De nessa e da Da terra E Acho que semana que vem Eu termino de fazer as armas deles E posto para vocês aí também As armas que faltam Acho que faltam duas armas de cara do belisco Já ficou tudo certo aí para o ano que vem No final as armas que faltou E algumas atualizações aí que saiu Que eu estava fora de alguma notícia Vou tentar postar para vocês Acho que isso é uma Antes de virar a semana aí Porque eu consegui pegar água do Todo gringo aí falando algumas coisas que vinham Para nós também Eu tento postar para vocês Anos e segunda As atualizações e os urbanistas Eu acho que dá para Até anos e segunda mesmo Também tento postar para vocês E já adiantando aqui Sobre aquele pardal do evento Que tem Para quem está fazendo o evento aí Quando você entrega aquele Sequenta bispoide Faz algumas Fecha ali que pede né Do Do evento em si Vocês conseguem o primeiro pardal aí O segundo pardal você tem que dar Tá tipo Dá upgrade nele Pra tá pegando A minha dica aqui Nos vídeos aqui Além do Avoracel Já adiantando para vocês Se vocês tiverem vendo esse vídeo Você tem que fazer aí a bandeira Que ainda está rolando E fazer bastante E fazer bastante Exato A gente consegue aqueles fragmentos Para estar fazendo Biscoite Cada um Biscoite Ele pede 15 né Para estar fazendo É Eu ainda não terminei o meu Ainda estou tentando Parar os que faltam E Para terminar Eu também trago outro vídeo Para vocês Do evento Do pardal Dele Já fica tudo perto No canal Bom Já terminando Matar aqui O piscônico Devoral 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 Eu achava Eu pensava Não sei se semana que vem Vai vir outro Mas eu acho Que Eu acredito Que esse aqui Deve ser o último Que tem Vamos ver Vamos ver aí Semana que vem Quando não dar o reset E já falando aqui Com vocês É Essas armões Que já tinha comentado No outro vídeo Que eu pensava Que cada semana Ali está mudando Né Para mim Ele não mudou Não sei se Os obeliscos Devem mudar Eu vou fazer o vídeo Os obeliscos Também Para vocês Se mudou ou não E Também agradecer Os inscritos Que entraram No canal Muito obrigado Para a ajuda De vocês Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo galera Falou Tchau 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 Tchau